Será que Titãs, ela vai ser renovada ou vai ser cancelada de uma vez? Oi, chus, como vocês estão? Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Carol e se você caiu de paracadas aqui, você tá no nosso CN e tá sabendo o que rola aqui no canal segunda a sexta-feira, às nove e meia da noite e hoje eu preciso falar várias notícias pra vocês mas antes de falar todas as notícias que saíram no dia de hoje já se inscrevam no nosso canal, deixa aquele like sim, como comentário, sim, comentem bastante e apertem no sininho pra sempre ser um vídeo como esse, pra vocês ficarem sabendo e o nosso Deathstroke, isso mesmo o personagem, né, que o John Maguire faz, né bom, ele vai fazer algumas cenas aí adicionais no Snyder Cut também eu não sei vocês, mas eu acho que o Snyder Cut ou vai ser farofa ou vai ser farofa misturada com a carreta furacão, tá ligado? daqui a pouco vai chamar uns personagens assim que você vai ficar porque, mas é o corte do diretor aí que ele decide as coisas, não posso fazer nada e o David Fincher soltou uma bomba enorme na minha cabeça hoje porque ele disse que Mindhunter, sim, a série na Netflix, pode ser cancelada e é uma série tão boa se você adora um true crime, assiste a série e vamos torcer pra isso não acontecer, né que é muito boa e o filme Blade, sim, gente está em pré-produção e tá procurando um roteirista vamos torcer pra que ele encontre e que seja muito top porque eu quero muito ver você tá no hype? comenta aqui embaixo se você tá também isso aí é um trailer de uma série na Netflix super teen, sabe? super alegre como se a nossa vida fosse um conto de fadas uma série super natalina mas ao mesmo tempo teen mas ao mesmo tempo amorosa não entendeu nada, né? vou deixar o card aqui pra você assistir Dash Lily estreia dia 10 do mês que vem parece que vai ser horrível e você que tava com medo da minha headline da minha apresentação inicial desse vídeo calma! a série foi renovada pra quarta temporada na verdade de HBO Max liberou aí pra gente mais uma temporadinha eu não sei se foi uma boa opção porque a segunda temporada foi um cocôzinho eu já falei da série aqui no canal então se você não assistiu meus vídeos de titãs eu vou deixar o card aqui pra você assistir e olha foi horrível a segunda temporada ai só quem viveu sabe e essa terceira temporada eu acho que eles estão muito confiáveis porque né já deixaram a quarta temporada ali aprovada e eu espero que eles não façam que nem a Netflix ah vamos lá falar que a quarta temporada vai acontecer e voltar atrás porque não vai ter grana ou porque mudou de ideia de repente assim porque faz a gente muito de palhaço e eu odeio fazer cara de palhaça depois porque eu fico no hype eu faço teoria eu fico pensando e aí depois meus sonhos são destruídos por causa dessas notícias eu espero que seja uma temporada muito boa essa terceira pra dar motivo pra essa renovação pra quarta temporada mas é uma série gostosa primeira temporada é perfeita linda e maravilhosa se você não assistiu ainda assista a série que é muito boa bom é isso que eu tenho pra falar hoje pra vocês mas não esqueçam de né antes disso seguir a gente nas redes sociais que é muito importante pra mim também ficar vendo vocês todos os dias conversar com vocês vocês me veem também no meu dia a dia bom é isso que eu tenho pra falar hoje bom fim de semana como já falei e até o próximo vídeo tchus 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 tchus